Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Pra você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, Terabyte Shop e EGV Gmall e bom vídeo para todos. Ficou ao vivo aqui na Twitch pra gente testar o novo Flight Simulator 2020 da Microsoft. Um jogo que eu estou aguardando já há bastante tempo. Um dos primeiros jogos que eu joguei no computador, no PC, Flight Simulator 95, e eu jogava muito o Flight Simulator. Naquela época eu achava incrível, assim, caraca, nossa, muito perfeito. Prime, muito perfeito, um monte de quadrado, um monte de polígono. A única coisa que parecia razoavelmente com uma coisa real era realmente o avião e os menus do jogo, mas era o suficiente ali para eu perder horas e horas e horas voando naquele jogo. Agora a Microsoft volta com uma outra proposta de trazer um jogo, sei lá, bastante real e que eu vislumbro um cenário competitivo para esse jogo bem interessante. A gente já falou aqui de competições tipo aquele Red Bull Racing, competição de corrida de avião ou de sincronia, tipo a Esquadrilha da Fumaça e tal. Então eu imagino um cenário competitivo bem maneiro para esse jogo e espero que isso aconteça. Eu vou estar testando o jogo no PC, porque embora seja da Xbox Studios, o jogo ainda não saiu para o Xbox. A gente vai estar rodando no Ryzen 3900, com 32GB de RAM e uma RTX 2080 Super. Lembrando que esse vídeo aqui também é patrocinado pelo app OneFootball. Então se você quiser ficar por dentro de toda a cartolagem que rola dentro do seu clube do coração, baixa o app aí na descrição que você vai estar ajudando aqui o canal a continuar trazendo conteúdo tanto na Twitch quanto no YouTube. Caralho, já deu uma merda ali. Para concluir a instalação, o simulador baixará e instalar lá conteúdo... Porra, tem que baixar um giga, maluco. Porra, Microsoft. O pescismo da Microsoft é uma foda, né, cara? No meio do game, da gravação e streamer, porra, streamando para milhões de pessoas, a porra resolve fazer um download. São 100 gigas? 100 gigas. É, não, muito obrigado, Microsoft. Parabéns, Microsoft. Parabéns a Microsoft por fazer eu baixar 100 gigas. Você entra no jogo... Não, você ainda não tá no jogo. Você ainda não tá no jogo, filho. Você vai ter que baixar o jogo. De novo. Mas eu acho que às vezes as pessoas precisam abrir os olhos. Eu acredito que as pessoas estejam no meu canal, me sigam, justamente por isso, cara. Eu preciso... Eu prefiro ser o cara que tem 15 mil seguidores aí com 1.050 Prime do que o cara que tem 300 mil com 100 pessoas que ajudam, cara, entendeu? As pessoas precisam acordar, cara. Ainda mais vocês que são moleque aí, novo. É começar a juntar dinheiro, guardar dinheiro, correr atrás. Quando você estiver bem com você, tiver a tua vida feita, caralho, as mulherzinhas vão aparecer. Não precisa você comprar o curso do Copini de como pegar a mulher, né? Você vai frequentar um lugar maneiro que você gosta, vai aparecer uma mulher maneira. É assim. Você não precisa aprender a viver. Você vai viver. Você não tem que se importar se o mundo tá fazendo os homens fracos. É, não tem que se importar com nada disso, cara. Você tem que se preocupar, cara, com você, com a tua carreira, com a tua saúde, com a tua família, com a saúde da tua família. Tem que perder o menos tempo possível com coisa idiota, com coisa fútil. Tem que ter, se possível, com jogos idiotas, né? 13 mil horas de gameplay não é mérito nenhum na tua vida. E aproveitar as coisas que você gosta, cara. 13 mil horas aprendendo uma linguagem de programação. É, pois é, mas é diferente. O cara tem 13 mil horas, se o cara tivesse 13 mil horas aprendendo uma linguagem de programação, provavelmente ele não ganharia o mesmo que ele ganha sendo idiota na internet. Essa é a parada. Mas é aquela coisa que eu falo. Hoje em dia a gente tem ferramenta pra tudo. A gente tem ferramenta pra tudo. Se você quiser ser um físico tão foda quanto Einstein, você não vai ter o reconhecimento do Einstein. Mas tenha certeza que você tem muito mais condições do que ele teve na época. Basta você perseverar. Você tem mais tecnologia, você tem mais material, você tem tudo, cara. Você tem mais saúde do que ele. Pode ser que você, caralho, não tenha, tenha uma vida difícil também, né? Aí é uma pica. Mas a maioria das pessoas que eu acredito que seguem o canal, que tem um computador gamer aí, tem condições. Entendeu? A maioria das pessoas que tem um computador gamer tem condições de ser um físico foda. Basta o cara querer. Agora você quer? Eu não quero. Eu só quero ganhar meu dinheiro, curtir a minha família e relaxar. Paz. É a única coisa que eu quero. Eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci. Poder me orgulhar e ter a consciência que eu posso fazer o lugar. Beleza. Então a gente vai rodar no P-Sismo. Ryzen 3900X, 32GB. E a RX 2080 Super eu vou colocar no Ultra. Pra gente ver. Caralho, essa porra vai ficar lento, cara. Essa porra vai ficar lento, filha. Vamos lá. Escolha a configuração de dados que preferir. Streaming de dados de satélite, recomendado para gerar melhor experiência. Sem streaming do mundo. Para conexões de internet lento. Não, com streaming do mundo. Assistência. Pilotagem médio. Sistema de aeronave médio. Bom, vamos deixar tudo aqui no automático, né? Realista. Para aqueles que sentem à vontade com a simulação de voo, desejam uma experiência mais autêntica. Caralho, maneiro, né? Não, vamos no médio por enquanto. Vamos no médio por enquanto. Caralho, maneiro. Vamos voar, porra. Vamos lá. Caralho, que maneiro, maluco. Evento atual. Desafio de aterrissagem. Mapa do mundo. Editar voo livre. Criar plano de voo. Selecionar voo existente. Treinamento. Aprenda a voar com um Cessna 152. Maneiro. Vamos no treinamento, né? Puta que me parau, maluco. Controles básicos. Atitudes e instrumentos. Decolagem e voo em nível reto. Pouso. Circuito de tráfego. Primeiro voo solo. Navegação. Primeiro navegação solo. Vamos lá. Controles básicos. Nessa primeira lição, você se familiarizar lá com o ambiente da aeronave. Com os controles básicos que você precisa conhecer para abrir suas asas. Como usar diferentes vistas. Como fazer arfagens e enrolamentos com manche. Como fazer uma guinada com leme. Como aumentar e reduzir a potência da manete. Duração de voo. Oito minutos. Pilotar. Bem-vindo ao treinamento de voo. Sou a Capitã Molina, sua estrutura. Mas pode me chamar de Tess. Nesta sessão, vamos começar com os controles básicos, ok? Antes de mais nada, vamos nos familiarizar com o ambiente. Não se preocupe. Eu cuido do manche enquanto você se orienta. Pelas janelas laterais, você pode ver que temos excelente visibilidade sobre Sidona hoje. Segure o CTRL para olhar as janelas. Segure o CTRL mais left. Este é o território de Red Rock. Lindo, né? Que porra é essa, maluco? Caralho, animal, mané. Ah, tá bom. Pressione left para transladar para a câmera de dentro da cabine. Ah, tá. Caracoles. Segure para mover a sua visualização lentamente. Cara, que porra é essa? Olha isso, maluco. Veja se você consegue localizar o aeroporto de Sidona. A pista deve ser uma referência fácil de encontrar. Segure S para focalizar no aeroporto. O que estamos vendo? Confirmação visual do aeroporto. Maluco. Agora que estamos orientados, é a sua vez. Hora de pilotar. What the fuck, cara? O que o controle na nossa lista de treinamento é o manche. Ainda me lembro do meu primeiro instrutor dizendo que o manche é como o volante. Ou quase. Claro que você pode fazer curvas, mas também é possível arfar. Para começo de conversa, ele controla os aeleros. E os aeleros permitem que a aeronave role e empilhe em curvas. Vá em frente e tente rolar a aeronave para a direita. Caralho, mova o manche suavemente para a direita para rolar o avião. Num pé de seis. Caralho! Agora volte à posição reta. Ó mulher, você vai me derrubar, filha da puta? Você saiu do espaço aéreo de treinamento. Precisa voltar. Muito bem. Claro, o manche também controla o profundor. E o profundor afeta a afagem da aeronave, correto? Agora cabe o manche para a aeronave começar a subir. Tenta aí. As coisas mais valiosas na aviação são a velocidade e a altitude. Olha só, enquanto você faz a cabragem, a sua velocidade diminui. Você poderia adicionar mais potência. Como é que adiciona mais potência? Mas por enquanto, vamos arfar para baixo. Bem assim. A velocidade aumenta novamente à medida que o nariz arfa para baixo. Caralho! Enquanto você retorna à posição reta, vamos falar sobre outro controle. Os lames direcionais em seus pés. Ah! Os lames direcionais controlam o movimento lateral da aeronave, também chamado de guinada. No solo, usamos esses pedais para virar a aeronave à direita ou à esquerda. Aqui em cima, eles nos alinham corretamente durante as ruas. Tenta agora e vai ver o nariz da aeronave inclinando para os dois lados. Os lames direcionais controlam o movimento lateral da aeronave, também chamado de guinada. Ou enter. Ah, tá. Como, moleque? Eu vou fazer isso, cara? A última coisa que a gente vai ver agora é o manete de potência. Se você é avencionado por velocidade, o manete de potência é a opção ideal. Ele controla a saída de potência do motor. Vamos ver o que acontece quando você corta toda a potência. Cadê? Diminuir a potência. Use o manete para diminuir a potência. Controle de mistura, controle do manete. Quando você corta toda a potência. Surpresa, a nossa altitude está diminuindo. Esse pode ser um bom momento para um anúncio de pilotagem. Fique sempre de olho nos seus arredores. Ninguém gosta de um pato voando baixo. Ok, vamos voltar a acelerar. Maluco, sensacional. Saiu do espaço aéreo de treinamento. Precisa voltar. Mas eu volto, cara. Olha aí, a velocidade está aumentando. E enquanto mantivermos a mesma atitude, nossa altitude vai continuar aumentando também. Você saiu do espaço aéreo de treinamento. Precisa voltar. Olha aí, a velocidade está aumentando. E enquanto mantivermos a mesma atitude, nossa altitude vai continuar aumentando também. Você está realmente pegando o jeito dos controles. Daqui a pouco você nem vai mais precisar de um copiloto. Ah, é. Com certeza. Até lá, se precisar de ajuda com rádio, listas de chegagem ou simplesmente para pilotar a aeronave, eu estarei por aqui. Você pode passar os controles para mim quando quiser encerrar a sessão. Ou continuar voando. Afinal, é um ótimo dia. Ah, cara. Para de reclamar aí. Está dando... O OBS é uma foda, cara. Vamos ver aqui se tem como diminuir. É o OBS, né? Que fode a porra toda. Já sei o que eu vou fazer aqui no Bienvenido. Geral. Vamos lá. Botar o 1440p. Manter. E aqui na escala de resolução, a gente diminui. Vamos botar 70%. Então vamos tentar assim. 1080p com a escala de resolução. E aqui no treinamento, vamos para um outro treinamento. Decolagem. Vamos ver. Nesta lição, você aprenderá a decolar, gerenciar atitudes de potência e voar em diferentes velocidades. Acelerar e acelerar. Beleza. Fodeu. O cara é American. Fodeu. É difícil decolar, mas existem alguns pontos-chave que você precisa memorizar. Primeiro, sempre decolamos a favor do vento, o que não vai ser problema num dia calmo como hoje. Vamos lá. Segure S para manter o foco na pista. Parece que está tudo bem sem tráfego cruzado. Vá em frente e faça o taxiamento até a posição. Os lemes direcionais devem facilitar a manobra da aeronave. Vamos lá. Desligue os freios de estacionamento. Control mais. Nundel. Beleza. Agora, aline seu avião no centro da pista usando o Nundel. Caralho, que doideira, mané. Então, vamos lá. Senhoras e senhores, presente no voo do canal que mais cresce no Brasil. Apertem os cintos que nós vamos decolar. Que todos tenham uma boa viagem. E que Deus esteja com vocês. Muito bom. Agora, cabre o manche suavemente. Vamos lá. Apertem a parte superior do painel de instrumentos para que ela fique algumas polegadas acima da linha do horizonte. Isso fará a cabragem e definirá uma boa atitude de subida. E estamos no ar. Concentre-se em voar em linha reta. Use o leme direcional para manter a proa da pista a 210 graus. Mandei a 75 nós e alcançaremos nossa meta de altitude de 5.500 pés em pouco tempo. Eu não sei ver essas coisas. Eu não sei ver as paradas, mané. Ah, 5.500 pés. Uma altitude agradável e segura para a segunda parte da nossa lição. Fala aí, mulher. Direto e nivelado. O primeiro passo aqui é ajustar nossa atitude. Estamos em uma atitude de subida, aplicando potência máxima. Para nivelar nossa altitude-alvo, vamos começar diminuindo o manete de potência de volta para 1.800 RPM. 1.800 RPM? Como é que eu vou saber? 1.800 RPM? Não, eu estou com 2.000 e pouco ali, né? Você já deve ter notado que para manter a altitude é necessário cabrar o nariz. Você poderia continuar cabrando o manche para se manter firme, mas na verdade esse não é o meio de controle preciso. O melhor é provavelmente ajustar a roda do compensador até não precisar cabrar ou picar o manche. Arraste o compensador para baixo para ajustar o nariz para cima. Ou arraste ele para cima para ajustar o nariz para baixo. Adicione o compensador para nos manter a 5.500 pés sem alterar seu manete de potência. Se você sentir que a nossa arfagem está caindo e precisar voltar para a atitude adequada, não se preocupe. Basta cabrar o manche e ativar o compensador certo. Vamos lá, acione o compensador num 7 para manter o avião a 5.000 metros. Ou num 1 para manter o não. Beleza. Acione o compensador num 7. Como é que eu vou acionar? Ih, caralho. Não cai não, filho. Mantenha por volta de 1.800 RPM. Caralho, está com 1.500, mané. Porra, meu avião está caindo, mané. Presta atenção no trabalho, meu garoto. 40. Eu não estou conseguindo ver o RPM aqui, ó. Ah, é esse aqui, né. Galera, o voo está tranquilo, galera. Vocês estão muito nervosos. Quando vocês voam lá, vocês ficam dando dica para o piloto? Vocês não ficam, né. Deixa o piloto pilotar a porra da nave. Ó, 1.800. A Sony não pede 7 ou não pede 1. É isso que eu não estou sabendo. Ah, faz tutorial na... Na ordem que ensina, né. Não, no lock está ativado. Está certo. Acho que a gente tinha que ter ido para... Olha, cara. Será que eu consigo pousar ali igual aqueles aviões do tráfego? Será que eu consigo pousar aqui na pista igual os aviões do tráfego? Olha um carro passando lá na rua, ó. Ai, meu caralho. Meu avião, meu airplane. Um rapaz delicado e alerta. Que som. Ai, caralho. Desliguei o avião. Olha para cima, cara. Vai cair nas meias das árvores. Apertem os cintos, sub. Apertem os cintos. Não, cancela. Não, cara. Olha o Santos, tudo bom? Está feio, né. Não, o gráfico está no ultra, eu acho. Está no ultra. É, porque eles devem ter dado pouca atenção. Vamos ver. Pronto para voar. Controle de tráfego aéreo. Pronto para a partida. Linha reta. Voo autorizado. Ih, a manéia de potência mudou o meu avião, mané. Agora eu não sei controlar esse avião. Pressiona para desingratar o freio de mão. Não, não, não. Ó a ponte de rio Niterói, mané Mas tá feio, né Ponte de rio serrilhado Ai caralho Ai caralho, cara Para de cair, avião Caralho, maluco Ih caralho, imagina se você pega um piloto desse, mané Caralho, o piloto tá doidão Vamos ver, vamos ver o outro aeroporto aqui Talvez, talvez tenham os aeroportos mais Ah, posso escolher o avião também, ó Turbo hélices, linhas aéreas Airbus, mano Caralho, quero esse internacional aqui, pica, o Boeing Quero esse Na pista Aeroportos recomendados, ó Vamos ver esse aqui Caralho, aeroporto lá do meio do nada, mané Aeroporto da Antártica, mané Nesse voo aqui, agora Eu só vou levar não-prime Eu não vou botar os prime nesse avião O que será que eu vou fazer com esses caras que não são prime Caralho O meu avião tá dentro da casa, cara Eu acho que ninguém tava esperando um Boeing aqui, não, né Eu acho que ninguém tá esperando um Boeing nessa pista, não Pra um bom piloto, nada disso importa Freio aerodinâmico Manete do motor Trem de pouso Ih, não vai nem a caralho Vai cair na água do aeroplane Calma, maluco, calma aí Eu botei o avião errado Nessa pista Vamos botar esse aqui Jatos Jatinho Do CR7 Agora aqui Aeroportos recomendados Paris Portão de estacionamento Caralho Exibir legenda Caralho, tem muita coisa, cara Tipo assim É um jogo Que você tem que fazer aquele treino ali De pilotagem Várias e várias e várias e várias E várias vezes, cara Aí, galera Aproveitar com essa live aqui Junto com essa live Eu tô lançando um curso Aproveitar aí que tem 800 pessoas assistindo 850 Eu tô lançando um curso Curso de pilotagem Do Flight Simulator Então a galera aí que dá curso de Pro Evolution Curso de CS Eu tô lançando meu curso de pilotagem De Flight Simulator Eu tenho muita experiência Na área Vai estar lá no Hotmart Por 150 reais Você vai levar um conteúdo Gigantesco De curso de pilotagem Por um preço bem baixinho E quem é Prime Tem 95% de desconto E você vai poder aprender a pilotar um avião Com um Rodrigo Baltar Nossa 30 quadros E a placa de vídeo Em 30% É, o jogo tá bem zoado, né Caralho 24 GB de memória Que tá usando Eu não sei se isso é do jogo Mesmo Ou se Tá com algum problema No OBS Né, vamos lá Caralho, piloto Já é completamente louco, ó Isso tudo vocês vão aprender no curso, hein, galera Ó, isso tudo vocês vão aprender no curso Porra, foda esses Caralho, 10 quadros do jogo, né Velocidade excessiva Calma, cara Você vai sair do planeta Porra, quem foi que teve a brilhante ideia De botar um manche Pra cada lado Não é melhor ser um manche só pros dois Não, cara O avião tá subindo Porra, o meu avião já tá com a gasolina dele Tem 40%, cara Eu acho que é só pra subir e descer aqui Nesse outro lugar Excesso de velocidade Calma Ai, caralho Será que eu consigo ver a pista ali? Pousar? Vamos diminuindo a velocidade Acho melhor a gente fazer um treino de pousagem, né Ah lá, tem vários aeroportos, cara Vamos descer E danos nos equipamentos Morri Caralho, se tu faz uma porra dessa Tu já mata os caras na hora, né A galera falou dos 30 quadros, né Então vamos deixar em escala de resolução 100% Limite de quadros 30 quadros Ó, tem muita coisa doida aqui Super amostra de textura Correção de lente Usar modelos genéricos de aeronave Tráfico de IA Aplicando as configurações gráficas Cara, eu acredito que não vai ter problema não Com o poca de vídeo mais simples Vamos ver agora Ó, 1440p Tudo no máximo Tá fazendo ali com 30 quadros Vamos ver como é que vai ficar Ah, tá perfeito Hoje você está encarregado de fazer um pouso seguro Temos uma autorização para uma aproximação direta Então não precisamos concluir o circuito de tráfego retangular padrão E eu já nos preparei na configuração de pouso A 65 nós com 10 graus de flap e potência em marcha lenta Agora estamos na rampa de planeio Mantenha a velocidade em torno dos 65 nós Se necessário, mude sua arfagem E mantenha seu ponto de mira no número da pista Quando você está mirando o número da pista Convém mantê-lo estável na sua mira Se parecer que o número está se movendo para cima no para-brisas Significa que você está baixo Você precisará aumentar um pouco mais o manete de potência Para retornar ao ponto de inclinação Se parecer que o número está se movendo para baixo no para-brisas Significa que você está alto demais Você vai precisar adicionar flaps para aumentar sua taxa de descida Mas também vai precisar aplicar o manche E usar o compensador para mudar sua atitude E manter a mesma velocidade Ah, ela já está mandando eu alinhar Para estender o flaps até a F8 Vamos lá, lá que é o aeroporto Eu ainda não consegui ver onde está o aeroporto Alinhe-se a pista e mantenha a 65 nós Eu não consigo ver a pista, mané A atitude é muito baixa Cara, tem que treinar muito, mané Mas ficou melhor com 30 quadros, não ficou? Não, eu não consegui achar a pista Sobe, cara 19 quadros Vamos lá, pronto para a voagem Ó, foda o jogo fazer 20 quadros, né? Soltei Controle do motor 1 2 3 Acionar a visibilidade Clipse Freio aerodinâmico Tem uma lanterna, ó Eu não sei onde é nesse avião Eu não sei voar com esse avião, não Será que é isso? É Nossa Pô, mas tá muito zoado, cara Eu acho que só o tutorial tá funcionando direito No jogo Eu vou ter que dar uma olhada Muito Muito profunda aqui Porque, caralho Eu quero ver esses gráficos lindos aqui É Bom, eu tenho que treinar Eu tenho que ver por que os gráficos não estão isso tudo Eu tenho que ver, galera Eu tenho que ver, galera